dezembro no fifa chegou e vixou na área novamente trazendo para vocês muitas novidades e hoje a gente vai falar do daquele evento né showdown acho que assim né showdown aí tá pronúncia do inglês né tá perfeito com rapaziada teremos novidade aí nos próximos dias e eu separei aqui para vocês alguns investimentos onde você pode estar lucrando muito muito mesmo pensando nesse evento que está por vir a gente já sabe os vazamentos a galera do nosso discord premium já também tá sabendo dos vazamentos de quais jogadores virão neste evento e com isso eu fui estudar o mercado para trazer o melhor para você aí né acompanha o vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no nosso canal comentar embaixo qual o próximo vídeo que você quer é claro e compartilha para chegar o maior número de pessoas possíveis fechou bora lá conhecer um pouquinho deste evento vem com o bom rapaziada o vazamento primeiramente que eu vou falar para vocês este aqui é o visual da carta e este é o visual da carta e nós tivemos a tá vendo aqui que tem duas setinhas né se você olhar aqui tem duas setinhas quer dizer que essa carta ela pode ganhar o upgrade ela pode ganhar ali no critério daí aí no último evento falava-se assim no empate ambas as cartas ganhariam mais um né suponhamos que eu tivesse ali ganharia um toliço e um concorrente do toliço ambas as cartas ganhariam mais um caso de empate caso de vitória ganhariam dois de overall dois de up e a carta que perdeu acabaria que não ganhava o up muita gente acabou fazendo as duas e aí com isso com isso eu fui buscar o que o nível de investimento que a gente pode fazer eu busquei aqui ó se você observar aqui a esse primeiro confronto a gente já sabe o que que vem as cartas que vem a gente vai ter um confronto né um confronto chave entre bairro de munique e teremos também barcelona né aqui é o seguinte eu fui buscar o histórico do bairro do sbc do confronto do toliço né e aí tiveram dois sbc se você observar aqui ó troca uma mistura de jogadores replicando a formação do bairro isso aqui foi no fifa passado e aí um dos requisitos jogadores do fc bairro mínimo um no squad com a classificação mínima de 83 e a química de 70 com 11 jogadores no elenco a recompensa era negociável porém o toliço é inegociável no sbc 2 que a troca de elenco com jogadores da francia requisitos um jogador da francia né se você vai perceber aqui escalação tem que ter pelo menos oito anos ali oitenta e cinco de overall e 65 de entrosamento para quem não sabe acho que se se lê assim chemiscry ou algo do tipo né que eu não sou o fera do inglês né aí don't speak english e aí me pede 65 de entrosamento eu creio eu procurei aqui outros times né e como a gente já sabe que vem bairro que a gente tem um confronto aí né dia oito se eu não tô enganado dia oito nós temos ali fc bairro e né tá aqui ó bairro de munique e barcelona rapaziada tá vendo aqui ó uefa champions league esse confronto aqui vai rolar e aí a gente sabe que tem uma probabilidade os últimos cinco confrontos os últimos cinco confrontos o bairro praticamente né deu um show ali em cima do barça tem um show aqui em cima do barça né quinze pontos o barça sete tem hoje entre outros aqui no sofá score fala que o baia nessa temporada né na verdade é inquestionável né pessoal eu nem vou questionar questão situação atual de comparar baia de munique e barcelona né são duas situações distintas são dois excelente time porém porém eu acho que o baia né joga em casa e leva uma uma pequena vantagem vantagem em relação a isso pensando nos sbcs pensando nos sbcs e com o critério que pede igual eu mostrei ali para vocês do último né do último guia aqui que me fala assim olha é o seguinte no no tolição o toliço da massa do do ano passado ele ele fala assim né eu preciso no sbc um jogador pelo menos do bairro no primeiro sbc ó jogadores fc baia mínimo um né só que assim a gente também vê que no outro no outro ele pediu um francês né então há duas possibilidades no confronto que pode chamar atenção aí para investidores jogadores né geralmente 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 a galera vai em alguns jogadores pontuais eu posso dizer para vocês que jogadores do baia seria uma opção assim como do barcelona vamos dar uma olhada aqui clube baia aplicar aí tem uma lista intensa de jogadores do baia que você pode se divertir e você pode se divertir né tem tem lista de overall 82 83 84 85 86 né eu creio que ficaria dentro desse desse perfil tanto no play quanto no xbox quanto no pc tem para quem quer fazer uns investimentos mais baratinho tem também ouros não raro eu acho que bem estudado valeria a pena assim como nós temos também do barcelona né a gente não pode deixar de de lado o nosso querido barcelona aí vamos dar uma olhada aqui opa eu acho que eu peraí barcelona de iguaiaquil não dá né barcelona aqui ó eu acho que é esse eu acho que é esse vamos dar uma olhada lá fc barcelona então no barcelona a gente tem várias opções e aí eu lembro para vocês o seguinte né seguinte questão no no sbc do baia a gente teve como exemplo que pediu um jogador do baia e um francês porque era o tolice o tolice era francês certo então caso peça ali sei lá de repente ele me manda ali a gente já sabe o vazamento mas isso aqui eu vou dizer daqui a pouco em live tá o link vai estar na descrição do vídeo se você quiser correr lá para saber quem que vem né mas suponhamos que peça ali um holandês aí tem o depê um francês aí tem o dembélé um brasileiro aí tem seria boas opções neto ó francês tem até o lenglet aqui a o próprio tolice né seria um bom investimento se pede um francês entre outros espanhóis né seriam bons investimentos então aqui abre um leque né abre-se um leque um leque de investimento um leque de opções um leque onde você pode estar investindo não só em jogador do barça é claro né eu citei aqui jogadores do barça e do baia mas você pode pegar as respectivas ligas que seria bundesliga e la liga eu gosto geralmente de algo mais específico eu gosto de sempre tá lucrando em algo mais específico né pensando que essa carta pode ter up né eu creio que muita gente vai fazer uma oportunidade sem tamanho de tá lucrando em cima também né dependendo da carta do overall do status da carta vai valer muito a pena fazer tá bom gostou deixa o like se inscreve comenta embaixo qual o próximo vídeo e compartilha para chegar o maior número de pessoas possíveis um grande abraço do ivy show papai noel chegou e fui e aí